Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos à Alemanha, a 11ª etapa do nosso Campeonato Mundial. Etapa que marca aí a metade do campeonato, uma temporada de 21 corridas. A gente tá indo pra 11ª, ou seja, a partir de agora restarão 10. A gente tem uma nova atualização aí no nosso carro na questão da aerodinâmica. E na próxima corrida na Hungria chegam as duas últimas atualizações, uma no chassi e uma na aerodinâmica, e aí sim teremos o carro perfeito, completamente desenvolvido. E como eu falei, agora eu tô focando só em juntar recursos pra desenvolver a durabilidade, porque a gente, obviamente, sacrificou a durabilidade dos componentes do motor pra poder desenvolver o carro. Beleza, pessoal? Então, antes da gente ficar com a nossa volta de classificação, eu tenho que pedir pra você deixar o seu gostei aí embaixo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e se inscrever no canal da Velocidade Alta 61 é inscrito. Estamos em campanha rumo aos 30k, faltam menos, pouco menos de 2.500 inscritos, então nos ajude a chegar nessa marca dos 30k, porque é muito importante pro nosso crescimento. Beleza, pessoal? Então, fiquem com a nossa volta de classificação, a narração do Daniel, os comentários do Mr. M, e eu vejo vocês no fim do vídeo. M, e eu vejo vocês no fim do vídeo. E é isso aí, pessoal. Chegando aqui no finalzinho da volta do WQ3, ele que tá vindo pra marcar o seu tempo, já passa aqui na segunda parcial, no segundo setor, a menos de 4 décimos do tempo do Vettel, que tem a pole position provisória com um tempo de 1.10.151. Vem o Dan pra baixar na casa de 1.10, pra fazer o tempo de 1.9, pra brigar pela pole position, pra vencer aqui na casa da Mercedes. Vambora, Dan. Ele passa, faz 1.915. Vamos ver se é tempo de pole, hein? E o Dan não fica com a pole, mas por um milésimo. Olha só, 2 centésimos. O Vettel também a 11 centésimos do tempo do Hamilton, que disputa apertadíssima pela primeira posição. Quase que o Dan marca a pole position, mas pelo menos o seu companheiro, Lewis Hamilton, tá aí. Parece que mostrando a sua reação, ele que já foi segundo lugar no GP da Inglaterra, e agora aqui na Alemanha, larga na pole position. Isso é muito importante, o Dan precisa da ajuda do Hamilton para o Campeonato de Construtores. No Campeonato de Pilotos, o Dan vem na segunda posição, superou o Vettel já, tá aí na briga pela ponta com o Kimi Raikkonen, que abriu vantagem na última corrida lá na Inglaterra. A vantagem do Raikkonen subiu pra 48 pontos. Então nós temos aí, contando com essa corrida que vai começar agora, 11 corridas pro fim do Campeonato. O Dan precisa começar a reduzir essa vantagem do Raikkonen pra não deixar a disputa chegar com vantagem pro Raikkonen lá na última corrida, e a gente tem que ficar fazendo cálculos. Mas vamos torcer pra que na Alemanha o Dan consiga aí já diminuir a vantagem do Raikkonen, que é muito importante. Ao meu lado está ele aqui, o mago dos comentários, Mr. M, o que esperar a corrida do Dan? Olha, o que eu espero da corrida do Dan é que ele busque a vitória, né? O carro do Dan, como ele falou, tá próximo aí do final do desenvolvimento, então ele já tem condição de brigar pela vitória com a Ferrari. A pista da Alemanha é uma pista boa pro carro da Mercedes, é uma pista boa pro carro da Ferrari, então a briga tá aberta, nenhuma das duas equipes tende a levar uma grande vantagem em cima da outra. Vamos acompanhar o grid oficial definitivo, Hamilton e Vettel nas primeiras posições, o Dan vai aparecer aí junto com o Raikkonen em terceiro e quarto, respectivamente. Vamos torcer pra que o Dan consiga brigar pela vitória e ou que o Raikkonen não seja o segundo, né? Se o Dan conseguir vencer e o Raikkonen não for segundo, já é um lucro fantástico. É, Mr. M, e também temos que torcer pra que o Hamilton consiga se colocar entre as Ferraris pra poder somar bons pontos no Campeonato de Construtores, né? A Ferrari no Campeonato de Construtores segue imbatível, mas vambora pra corrida. Sobem-se o giro dos motores, acendem-se a luz. Boa sorte, Dan, vamos pra corrida. Tá valendo a disputa! Vambora, o Dan tenta larga bem aqui. Raikkonen mantém a ponta. O Raikkonen já coloca de lado, já vem ganhando a terceira posição do Dan. O Dan fica pra fora aqui na curva. Raikkonen vai ficar com a preferência aqui na curva 2. O Dan vem tentando lado a lado emparelhar aqui, não deixar o Raikkonen levar vantagem. Raikkonen fica aqui na terceira posição. O Dan se mantém lado a lado com o Raikkonen. Olha só, briga linda, sensacional. O Dan agora assume a terceira posição. Vem o Raikkonen por fora, lá vem o Charlinho também. Olha o Charlinho vindo por fora. O Raikkonen mantém a terceira posição. Espalha, dá o lado de fora pro Dan. Vettel e Hamilton escapam na ponta, vem o Dan por fora aqui no Herpin. Veio o Raikkonen. Veio o Raikkonen. Olha só, o Raikkonen mantém a posição. O Dan espalha a bala fora na Zebra. E fica na quarta posição. Deu uma espalhada ali, os comissários já chamaram a atenção do Dan. Hamilton mantém na primeira posição, isso é importante. Vettel é o segundo. Raikkonen é o terceiro. O Dan cai pra quarta posição com o Leclerc em quinto. Sainz é o sexto. Alonso é o sétimo. Eles vêm pra completar a primeira volta. Olha como é que o Dan se aproxima do Raikkonen. Lembrando que teremos um total de 17 voltas aqui no Grande Prêmio da Alemanha. O Dan tentou de todas as formas de recuperar a terceira posição, mas o Raikkonen se manteve. Vamos ver se o Dan já consegue recuperar agora na volta número 2. O DRS só tá liberado apenas na volta número 3. E quanto mais o Dan demora, mais o Vettel e o Hamilton abrem lá na frente. Olha só como é que o Dan tá absolutamente colado no Raikkonen. Absolutamente colado. Vem tentando tirar de lado. Olha só, o Raikkonen fecha a porta. O Dan recolhe. O Raikkonen fica por dentro, dá o lado de fora pro Dan. O Dan dá uma travada na roga aqui. Vai tentando sair melhor, tracionando. Agora parece que não tem jeito. Vem o Dan pra cima do Raikkonen. Vambora, Dan. Pegando o vácuo. Um décimo só a vantagem. Tira de lado aqui e o Dan não consegue. Olha só, o Raikkonen inverte. Fica por dentro da lado de fora pro Dan. E o Dan chegou a tocar, hein? O Dan tocou o Raikkonen ali, olha só. Vamos ver. O Raikkonen mantém a terceira posição. Tá difícil de ultrapassar. Vamos esperar a próxima volta com o DRS. Agora parece que não tem jeito. Volta de número 3. Vem aqui na curva 2 o Dan. Ameaça. Inverte a posição. Sai abrassou totalmente colado pra cima do Raikkonen. Vai abrir o DRS agora. O Vettel e o Hamilton se escapam lá na frente. O Hamilton consegue manter a posição pra frente. O Vettel. Vem o Dan tirando de lado aqui pra fazer a ultrapassagem. Assumiram a terceira posição. Sensacional. Sensacional, Dan Moranjé. Terceiro. E vai pra cima do Vettel. Hamilton tá rendendo bem. Vambora, Dan. Buscar essa dobradinha. Olha, e o negócio é o seguinte. Diga, Mr. M. Mercedes pronta, hein? Mercedes pronta. E é o Dan, hein? Eu ia dizer justamente que tinha gente se movimentando no boxe. O Mr. M trouxe aqui a Mercedes. O Dan para nessa volta do número 3. Ele passou o Raikkonen e já foi pro boxe. Vamos ver aí. Parece que o Dan tá tentando um pulo do gato aí parar antes. Colocar pneus novos. Os pneus macios. E tentar aí andar mais rápido pra quando o Vettel e o Hamilton pararem o Dan tentar chegar mais próximo. Ou quem sabe superar um dos dois. Vamos ver se a estratégia funcionou. O Dan volta na última posição. Volta aí um pouquinho distante do pelotão. É bom que ele vai poder aquecer os pneus e andar rápido. Vamos ver se foi a estratégia mais indicada, hein? Sobe o som aí, DJ. E aí? 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 Volta de número 5. Hamilton no box. Vettel segue pra mais uma volta. Raikkonen entra no box. O Dan chega no Van Dornen. Não pode perder tempo. Já coloca aqui por dentro aqui no curvão do estádio. Já assume a décima não na posição. Vettel segue pra mais uma volta. Pode ter sido um grande erro da Ferrari. Vem todo mundo pro boxe aqui agora. Hamilton e Raikkonen vem voltando. Não pode acelerar. Tá no pit lane. Vem o Dan rasgando a reta. Quem sai na frente? O Hamilton tá podendo acelerar essa moça. O Hamilton e Raikkonen também. Vem o Dan aqui por fora. Passa o Raikkonen. Vem pra cima do Hamilton. Hamilton não consegue voltar na frente. Mas olha como é que o Dan já voltou sensivelmente colado no Hamilton. Foi vantagem para antes. O Dan já tá colado em cima do Hamilton. Vamos ver se vai rolar camaradagem do Hamilton pra cima do Dan. O Dan precisa estar na posição. Não pode perder tempo. Não pode ficar encaixotado aqui atrás dos carros enquanto o Vettel tá andando de cara pro vento. Vem o Dan pra cima. O Hamilton tá lá de fora. Não foi teu camarada assim. Vem o Dan por fora. O Hamilton vem por dentro aqui. Olha só. Ele não facilita. Vem o Dan por fora. O Dan vai fazer a ultrapassagem. O Hamilton lado a lado. Agora ele tira o pé. E o Dan fica com a mão na posição. O Hamilton tenta voltar. Mas o Dan mantém. Aqui é o nono. Ele fica na frente do Hamilton. Já valeu. Aqui é a parada no box antes de todo mundo. O problema é que o Dan tá preso atrás do Sirotic agora. O problema é que o Dan tá preso. Diga, Mr. M. Ferrari é pronta pro Vettel. O Vettel no box. Vettel no box. Olha só. Vamos ver o momento de definição na corrida. Vem o Dan. O Dan tá preso aqui. Vai ter que contornar o estádio todo atrás do Sirotic. Do Grosjei e do Sanz. Pode ser que o Vettel consiga. Vettel tá parado ainda. A Ferrari libera o Vettel nesse momento. Ele sai. Tem que percorrer o pitlane. Não pode acelerar. O Dan entra na reta dos boxes nesse momento. O Vettel tá podendo acelerar nesse momento. Vettel vai voltar na ponta. Vettel vai voltar em primeiro. Olha aqui. O Vettel volta em primeiro e com uma vantagem boa. O problema é que o Vettel tá de pneu frio. O Dan tá de pneu aquecido andando rápido. A vantagem do Vettel é de mais de um segundo. Vamos acompanhar aqui. O Dan precisa tirar essa diferença. O Vettel volta com 1.6 de vantagem. Vamos embora, Dan. Eu sou mais você nessa disputa. Volta de número 8. O Dan já chega no Vettel. Três décimos. A vantagem do Alemão pra cima do Dan. O Dan vem com tudo. O Hamilton já perdeu a terceira posição pro Raikkonen. Raikkonen é terceiro. Só que eles vêm bem atrás. O Dan precisa superar o Vettel. E torcer pra que o Vettel não permita ultrapassar as do Raikkonen. Se o Dan conseguir a vitória e o Raikkonen for terceiro. O Dan já tira 10 pontos dos 48. Cai pra 38. O Hamilton tem que tentar voltar. Vamos embora. O Dan tá de asa aberta. Volta de número 9. Vem pra cima do Vettel. Vai poder abrir asa móvel de novo agora na segunda reta. Vem pra cima. O Vettel dá o lado de fora. O Vettel já fica por dentro. O Dan vai tentar reverter a manobra que fez pra cima do Raikkonen. Vem repetindo. Vem o Vettel. Vem o Dan colado. DRS aberto. Absolutamente colado dois décimos atrás. Vem o Dan pra cima do Vettel. Pra subir a ponta. Vai o Dan. Tira de lado e coloca a manobra pra fazer ultrapassar as do Raikkonen. Sensacional pra cima do Vettel. Espetacular, Dan Mora. Assume a ponta no grande prêmio da Alemanha. Vem pra vitória, Dan Mora. Vambora. Eu sou mais você nessa disputa. Vem o Dan entrando no estádio na volta de 16. Entrando na volta final já já. Leva 3 segundos e meio de vantagem pra cima do Vettel. E leva 8.4 de vantagem pra cima do Raikkonen. O Raikkonen não conseguiu chegar no Vettel. O Raikkonen vai ser terceiro. O Dan em primeiro vai fazendo 10 pontos a mais do que o Raikkonen. A vantagem que era de 48 vai cair pra 38 pontos faltando das corridas. O Dan vem renascendo nas cinzas. Vem mostrando que o carro precisava de desenvolvimento pra brigar pelo título. Vem o Dan tentando encerrar a sua passagem no Fórmula 2018 com mais um título. Ele que já foi campeão pela Ferrari. Tá tentando agora ser campeão pela Mercedes. E olha, diga, Mr. L. É, o Hamilton, só explicando porque pra quem tá acompanhando não está vendo o Hamilton logo atrás do Raikkonen. O Hamilton teve um problema de motor, a equipe pediu pra ele andar no modo econômico. E ele foi despencando na tabela. O Charlinho aparece na quarta posição. Ricardo é o quinto, o Sainz é o sexto, o filho do Eric é o sétimo. Alonso é o oitavo, o Hamilton cai pra nona posição. Ele vem brigando aqui com o Alonso, olha só, brigando pela oitava posição. Mas o Hamilton infelizmente não vai poder somar bons pontos pra ajudar o Dan na briga do Campeonato de Construtores. É, Mr. M, infelizmente o Hamilton não conseguiu manter ali a posição. Mas pelo menos ali ele vai chegar em oitavo ou nono. Pode ser que ali ajude ele um pouquinho. Infelizmente a Ferrari vai fazer com o segundo e o terceiro vai fazer 28 pontos. O Dan com 25. O Hamilton se chegar na oitava posição ainda a Mercedes vai tirar um pontinho. Vamos ver. Mas vem o Dan pra vitória. Prepara o tema da vitória aí. Vem pra vez aí na Alemanha. Na casa da Mercedes. Pra botar fogo no Campeonato. Pra mostrar que tá na briga. Dan Morão Vence. O grande prêmio da Alemanha sensacional. Nos vemos na próxima corrida do grande prêmio da União Vence. É, pessoal. Que vitória. Que vitória. Poderíamos ter vencido lá na Inglaterra se não fosse aquele safety car. Que fez a gente perder temperatura nos pneus. Mas não interessa. O importante é que a gente venceu aqui na Alemanha. Estamos aí a 38 pontos. Do Raikkonen. Vamos brigar por esse título. Agora que o carro está em condições de brigar com a Ferrari. Em desafiar a Ferrari. Eu tenho plena consciência de que a gente tem condições de brigar por esse título. E eu espero consegui-los pra gente encerrar o 2018 com chave de ouro. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo. E compartilhar ali nas suas redes sociais. É importante demais. Ajuda o nosso crescimento. E se você estiver vendo esse vídeo e ainda não for inscrito. Nos ajude. Seja inscrito. A gente tá em campanha rumo aos 30k. Faltam menos de 2,500. Conto com a sua ajuda pra gente chegar nesse número o quanto antes. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui!